Fala galera, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo, atualização aí das notícias da aviação. Já deixa o seu like, por favor, nesse vídeo, porque eu sei que você se esquece de dar depois, então aproveita esse momento. Vamos falar agora da Nine Air. A Nine Air é uma companhia aérea chinesa que fez um pouso de emergência após os pilotos detectarem sinal de fogo no compartimento do porão da aeronave. E eles estavam certos, realmente teve. O pouso de emergência foi super bem efetuado dentro de todo o padrão de segurança que a aviação exige, assim como a evacuação. As autoridades chinesas identificaram ali três malas, onde possivelmente foi o início do fogo, e eles deduzem que isso aconteceu por conta de baterias de lítio, coisa que é proibido embarque em qualquer aeronave no mundo hoje em dia. Após desembarcar, a gente consegue ver ali os passageiros mantendo uma distância segura da aeronave, procedimento padrão, né, porque corre o risco ali de explosão, de início de fogo. Então eles mantêm essa distância das aeronaves, e os comissários se comunicam com os passageiros por megafone que tem dentro da aeronave. Agora, você já imaginou? Você viajando aí por esse mundo afora, acontece uma situação dessa, você não tem a menor ideia do que está acontecendo, e nem consegue se comunicar com outras pessoas porque você não tem inglês? Essa é uma realidade que a gente tem que aceitar, né? Inglês é algo que todo mundo tem que ter hoje em dia. E aí vem as desculpas, né? Ah, eu não faço porque não tem escola aqui perto. Ah, eu não tenho tempo. Eu não tenho dinheiro. Bom, então eu quero que você escuta essa dica que vai te render, além de aula grátis, um super descontão no plano. Com o Cambly, você pode fazer as suas aulas de inglês no conforto da sua casa, no dia e no horário que você escolher. Você faz só você e o professor, isso é um item muito bom pra quem tem vergonha de falar na frente de outras pessoas. Você escolhe o professor que você quer fazer a aula, e aí você pratica ali o seu inglês, item tão fundamental na aviação e na vida. Olá! Oi, Carol, como você está? Bom, eu estou bem. Meu nome é Carol, e eu venho da Califórnia. É bom conhecê-lo. Você queria falar sobre aviação. Então, se nós pudermos ter uma conversa sobre isso, então eu puder ver a pronúncia. Se você entrar no Cambly, então, e usar o meu cupom LOVEHELPS, você vai ganhar uma aula totalmente grátis. Além disso, você vai ganhar um super desconto nos planos. O preferido do pessoal é o plano de duas vezes por semana por 30 minutos. Esse plano custa 573 reais, mas usando o meu cupom, você vai pagar apenas 315 reais. Você só não pode dar bobeira, porque essa promoção é válida só até o dia 27. Entra lá no Cambly, então, usa o meu cupom LOVEHELPS, faz a sua aula grátis e escolhe o seu plano. Pratica o seu inglês. Tem coisas que só você pode fazer por você. Estar com o inglês pronto é fundamental para você entrar na aviação e se manter nela. Aproveita, tá? Entra no Cambly e usa LOVEHELPS. Um voo de repatriação aconteceu. O Brasil mandou duas aeronaves, um Legacy 1 KC 390, para trazer os brasileiros que estavam lá na Ucrânia. Tem imagens super bonitas do KC chegando aqui no Brasil, com dois caças F-5 interceptando e os passageiros desembarcando ali com toda aquela emoção, toda aquela felicidade de ter conseguido chegar aqui. Trazendo também os seus bichinhos de estimação, coisa que foi muito fofa e eu dou muito valor a isso. Bom, e como eu sempre digo, a aviação é um segmento muito delicado a tudo que aconteça no mundo. Diversas coisas que não estejam relacionadas diretamente com a aviação acabam impactando nela. A gente está em um processo de recuperação de pandemia, isso nem aconteceu ainda e aí a gente já teve outra paulada, né? Que foi a invasão da Rússia com a Ucrânia. Isso acabou gerando outra estabilidade no mundo e na aviação. Todo mundo sabe que aconteceu um disparo no preço do petróleo, você aí que abastece o seu carro, você vai acabar pagando mais caro por isso e a aviação não seria diferente, também foi impactada. Cerca de 40% do custo operacional de um voo é em cima do combustível, ou seja, a empresa aérea paga 40% do custo só em combustível. A Gol já disse que está esperando aí um aumento de cerca de 30% e está reavaliando todo aquele planejamento inicial que tinham feito. De acordo com isso, eles reduziram para 15% o planejamento de ocupação de assento nos próximos tempos. Para conter esse prejuízo, eles vão deixar 5 aeronaves paradas no solo. E isso tudo foi anunciado na mesma semana que eles anunciaram o balanço de 2021 com cerca de 7,2 bilhões de reais em prejuízo. Pois é. Mas vamos falar de uma notícia boa, notícia legal. Se você quer fazer seleção para Emirates de comissários, eles anunciaram outra data aqui no Brasil, dessa vez em Porto Alegre. Então, se você quiser fazer essa seleção, dia 20 de março em Porto Alegre, a Emirates estará lá selecionando alguns comissários. Você não precisa ter curso de comissário para fazer essa seleção. Para fazer essa seleção, o que você precisa, então? Ter 21 anos, passaporte, no mínimo 1,60 de altura. Agora, você precisa ter também a sua carteira de vacinação, ensino médio completo. Ah, e também não pode ter tatuagem em locais, em áreas do corpo que ficam visíveis quando você estiver usando o uniforme da Emirates, tá bom? Se você quiser se candidatar, é só entrar no próprio site de carreiras da Emirates ou então no site da Flywright, que é a empresa que faz a seleção aqui no Brasil. Pessoal, por hoje é só. Muito obrigada por assistirem o vídeo. Não se esqueçam de ir no Cambly, usar o cupom LOVEHELPS até o dia 27 para ganhar um super desconto e uma aula grátis, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo.